Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e ó, é sempre um prazer poder contar com a tua presença aqui, tá? No vídeo de hoje, eu quero passar pra vocês qual é o meu manejo na alimentação depois da muda de pena dos canários, tá bom? Beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, já deixa o teu like, comenta, compartilha e se você não é inscrito no nosso canal, é novo, tá chegando agora seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal e clica no sininho na opção todas, pra você ativar as notificações do nosso canal aí, beleza? Dito isso, bora lá para o nosso vídeo Família, quem acompanha o canal, sabe que eu trabalho com alimentação sazonal O que é isso, alimentação sazonal? É alimentação diferente em cada época do ano Vamos supor, na época da reprodução, na época da muda de pena o pássaro é preciso alimentação com mais proteína Né? Na época do frio, o pássaro precisa de um alimento que tem mais gordura Né? Porque ele gasta muita energia pra manter a temperatura do corpo Enfim, nós vamos falar sobre isso E vamos lá, vem comigo que eu quero mostrar pra vocês aqui mais de pertinho Vamos lá então, família Família, ó, só pra vocês entenderem É, eu tava dando aqui pros meus canários Aqui, pros canários comuns, que vão supor que não é pigmentado Eu tava dando a CMB, vou dizer, o que que é CMB? É uma farinhada da Angercal, que ela é, ela é uma chamada de farinhada de manutenção Ou seja, você pode dar o ano em todo porque ela só tem ali 18% de proteína Então ela não vai dar excesso de proteína Então é uma farinhada que você dá o ano todo, entendeu? Então eu tava dando a SMB 4060 e uma com ovo, que é a Egg Plotten, tá? Por quê? Porque na muda de pena o pássaro precisa de proteína E aqui, a farinhada, a mistura de semente Alpiste, aveia e linhaça Essa é a semente que eu dou o ano todo pros meus canários Na proporção aí de 700 gramas de alpiste, 150 de aveia e 150 de linhaça, tá? Beleza? Mas, família, e vocês podem ver agora que não tem mais a farinhada com ovo Por quê? Porque meus canários aqui terminou a muda de pena Você pode ver que não tem mais pena no chão Eles terminou, tem uns 10, 15 dias já, né? E eles não vão precisar mais dessa proteína, pessoal Se eu continuar dando, né? Vai dar o excesso de proteína Então, eu tiro, tá? Então, eles vão ficar com a alimentação base que eles já estão acostumados a comer Só não vai ter com proteína, tá certo? Nos canários que recebem pigmento Eu, pra quem participa de campeonato, pessoal O interessante é você só tirar depois que você vir do campeonato, tá? Por quê? Porque vai que arranca uma pena e nasce outra, né? Sabe que campeonato, qualquer detalhe faz diferença, né? Mas aqui, nós não participando de campeonato A gente só pigmenta porque os Yorkshire tem que ser pigmentados, tá? Então, o que acontece? Aqui do lado, eu servia esse MB com N60 Pra ele já ir se acostumando Mas depois, família Daqui uns 15 dias, mais ou menos De hoje a uns 15 dias, eu vou fazer a adaptação Vamos ver se como é que é feito De 7 dias, eu coloco 75% da vermelha e 25% dessa Misturado De 7 a 14 dias, 50% dessa, 50% misturado De 14 a 21 dias, 75% dessa nova e 25% assim Até completar 100% E claro, sempre olhando se o pasto tá se alimentando ou não Então, eu só tô colocando aqui pra ele Se aí acostumando com o paladar da farinhada Depois eu faço a adaptação certinha, tá certo? Então, só mostrando pra vocês aí como que muda a alimentação Então, os meus canados aqui, todos aqui, ó Todos Só a CMB 4060 e a mistura de semente É uma farinhada boa CMB 4060 É uma farinhada que tem tudo que o teu pasto precisa, tá? E não precisa Começa, eles terminou o mundo de pena Já tão cantando aí pra caramba Então, não precisa mais desse Olha como é que esse canado tá cantando pra mim Esse canado aqui tá, que tá, viu? Olha só que lindo Olha aí É um S1, né? A gente vai usar com um canado verde pra tirar filhote de canado verde grande Olha aí o tamanho E da nada tá, que tá cantando, tá? Aqui, família, nas fêmeas Tá? Eu também fiz a mesma coisa Tá? Aqui só tem a CMB 4060, ó Tá? E a mistura de semente Porque elas não vão precisar mais dessa farinhada, né? Com proteína Claro, pessoal Que eu também sirvo É... O farinhado umedecido Então, a farinhado umedecido aqui, ó Né? Eu sirvo com meus canários Vou continuar servindo como alga a mais Né? Não é Né? Você pode ver que aqui também eu tô dando um suplemento aqui na água Tá? Que pra aumentar a imunidade dessas canárias As garrafinhas aqui não tá com água Por isso tô com o biquinho virado pra cá E elas vão beber dessa água aqui Então, tô dando um suplemento aqui Pra essas canárias ficarem mais fortes, tá? Então é isso, família Ó, você pode ver que aqui elas são pigmentadas Tá com a farinhada aqui Mas eu já tô colocando a CMB 4060 aqui Pra ela ir acostumando com o paladar E comendo dela também, tá? Depois eu faço a adaptação Mas, pessoal Praticamente é isso, tá? Praticamente é essa mudança que eu faço É só tirar a farinhada com ovo Vou dizer Se eu quiser dar a farinhada que tem ovo O ano todo pode, tá? Olha, pessoal Isso aí vai criar um problema Poderá criar um problema no teu canario a longo prazo Com excesso de proteína, tá? Então, não é recomendar Tá? O pássaro não precisa mais dessa Toda essa proteína E se você Ó, se não tá trocando em pena E nem reproduzindo Pra onde vai essa proteína, né? Então, tem que ficar atento a isso, tá? Olha aí, pessoal Que bonito o zior Terminou o modelo de pena Tá começando a cantar Olha o tamanho dele Bonito, né? Eita, boa Ó, o filho dele aqui Vai pra reprodução também Tá vendo? Olha aí O filho dele é maior, né? Aqui, ó O cinza, né? Olha aqui Olha como é que eles estão, família Tudo batendo as asas Assim, cantando muito Toda, né? Estão que estão, família Né? Olha lá Tá? A filhotada tá que tá, né? Ó, ele não para quieto Tá vendo? Eles estão um serelepe Hihi Eita, Glória Pessoal Essa é a fase agora Que eu mais gosto Fica a fase dele soltar o canto Né? Estão soltando o canto aí Olha aí Eita, Glória Família, comentando com vocês Saiu o resultado lá Do nosso exame, tá? Eu passei pro Dr. Igor Ele falou Valdeci, olha Vai dar pra fazer o tratamento Tá? A gente vai fazer tratamento Em maio Né? Então eu fiquei muito contente Aí, né? Que a gente vai poder Tá tratando as nossas aves Aqui, ó Né? E Ter uma ótima reprodução Em 2024 Beleza? Pessoal É isso aí Vídeo rápido Curto Não queria passar pra vocês Essa mudança na alimentação Eu mudei hoje, né? Porque sexta-feira É o dia da gente mudar a alimentação Amanhã a gente vai pra limpeza Amanhã é trocar Trocar o jornal, né? Eu troquei a grade E troquei toda a alimentação Nos meus canados Eles estão aí, pessoal Não é euforia Que dá gosto de ver, viu? Olha aí Família, muito obrigada A todos vocês Tá? Claro Que eu mudei Querei a afaneada Com ovo Mas a gente vai estar Dando almeirão Couve Adoro dar essas guloseimas Melancia Nos viveiros aqui Eu coloco melancia Né? Coloco pepino Né? Tudo isso é muito bem-vindo Pro pássaro, tá? Beleza? E lembrando, pessoal Que quando chegar o frio Eu adiciono também A semente níger Que ela tem bastante Gordura E aí Uma caloria acumulada Que ajuda o pássaro A manter a temperatura Do corpo, tá? Família, muito obrigado A todos vocês Tamo junto Junto e misturado Obrigada a todos vocês E vou ficando por aqui E se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa os seus comentários E curte esse vídeo Se você gostou Se você achou interessante Até o próximo Em nome de Jesus Fui Eita glória Até o próximo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto